Pudim de amido de milho. Antes se inscreva no canal e deixe seu like. Ingredientes 2 caixas de leite condensado, 395 gramas cada. 2 caixas de creme de leite, 200 gramas cada. 12 colheres de sopa de amido de milho. 2 colheres de chá de essência de baunilha. 1 e 600 litros de leite. Ingredientes para a calda. 1 xícara de chá de 240 ml de açúcar cristal. 1 xícara de chá de água. Modo de fazer. Prepare a calda colocando o açúcar em uma panela e mexa bem sem parar até ele derreter. Após isso, acrescente a água aos poucos e continue mexendo para não caramelizar. Desligue o fogo e transfira a calda para a forma, espalhando bem em reserve. Em uma panela coloque o leite condensado, amido de milho e misture bem até homogeneizar. Em seguida, adicione a essência de baunilha, o creme de leite e o leite. Misture bem e leve ao fogo em temperatura média. Mexa sem parar para não grudar no fundo da panela. Quando começar a engrossar o creme, abaixe o fogo e continue misturando até engrossar um pouco mais. Desligue o fogo e transfira para a forma. Leve para a geladeira por 4 a 6 horas. Passe uma faca nas laterais, se precisar, para ajudar a desenformar. Sirva-se à vontade. E aí Abertura